Nesse vídeo, vamos resolver uma questão envolvendo intervalos reais. A questão diz assim, considere os conjuntos A com x pertencente aos reais, tal que x são todos os números, x pode assumir todos os valores entre menos 3 e 2, com exceção exatamente desses extremos, pois note que não tem o tracinho de igual aqui embaixo, está certo? E o conjunto B, ele é formado pelo conjunto dos números que vão de menos 1 até o 5, dessa vez é o intervalo fechado, onde o menos 1 e o 5 pertencem ao intervalo. Vamos lá. Item A, represente o conjunto A usando colchetes e o conjunto B usando chaves, porque como vocês podem ver, o conjunto A, eu fiz usando A no enunciado, ele aparece com chaves e agora eu peço que represente ele com colchetes. Então, o conjunto A vai ficar assim representado. Já que o intervalo é aberto, não tem o tracinho aqui embaixo, então vai ficar o colchete virado aqui para a esquerda, menos 3, vírgula. Esse 2 aqui vai ficar com o colchete virado para a direita. É como se os colchetes não abraçassem os números, indicando que os números não pertencem ao intervalo. Já o conjunto B, ele está na forma de colchetes e aqui eu peço que escreva usando chaves. Então, a gente vai escrever assim, B é igual, aí a gente abre aqui a notação de conjunto com chaves, sempre escreve, já que são intervalos reais, então sempre a gente escreve esse trecho aqui, ó, X pertencente aos reais, tal que, e aí esses intervalos indicam onde começa, onde termina o intervalo, então é menos 1, menor do que ou igual a X, menor do que ou igual a 5. Então, vou deixar bem claro aqui que, dessa vez, como o intervalo é fechado, aí tem um tracinho aqui embaixo indicando que X pode ser igual a menos 1, tá? E X pode ser menor ou igual que 5. Beleza? Dúvidas até aí? Muito bem. Então, item B. Vamos representar na reta real os conjuntos A, B, união de A com B e interseção de A com B, certo? Para começar, a gente vai, nessa retinha aqui de baixo, escrever esses números em ordem crescente, do menor para o maior. O menor deles é o menos 3. Então, vou colocar aqui o menos 3, depois do menos 3, temos o menos 1, em seguida o 2 e o 5, ok? Não precisa estar igualmente espaçado, não, não precisa estar em escala, é só colocar em ordem crescente. Agora, para representar o conjunto A, que é aberto em menos 3 e 2, eu vou subir até o conjunto A, até a linha que representa o conjunto A, o intervalo A, vou subir o menos 3 e o 2, tá? Vou escrever aqui para ficar registrado que a gente levou esses números ali para cima. E aí, como esse intervalo é aberto, tá? Não tem o tracinho aqui de igual, ó. Então, a gente vai desenhar uma bolinha não pintada internamente. E a representação do conjunto termina, a gente riscando de uma bolinha assim, ó, até a outra, indicando que são todos os números entre menos 3 e 2. Lembrando que, por ser aberto, menos 3 não pertence a esse intervalo. A mesma forma, posso falar do 2. 2 também não pertence ao intervalo. Certo? Vamos agora representar o conjunto B. Alguma dúvida na representação do A? Pergunta aí nos comentários. Vamos ao conjunto B, que é de menos 1 até 5. Então, vou subir aqui menos 1 até a linha ali do B e também o 5. E dessa vez, por se tratar de um conjunto fechado, pois aqui existe a igualdade, quer dizer que o X pode ser igual a menos 1 ou igual a 5. Então, vai ser uma bolinha pintada internamente, ó. Ok? Em ambos, né? Nesse caso. Professor, pode ser uma bolinha pintada e outra não pintada? Pode acontecer. A gente já viu isso em outro exemplo, tá bom? Para finalizar a representação, a gente faz esses risquinhos. E agora a gente está pronto para passar para mais uma etapa da resolução dessa questão, que é representar a interseção e a união desses dois conjuntos A e B. Lembrando que a interseção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Note que esse trecho aqui, ó, tem elementos que pertencem ao conjunto A e esse mesmo trecho tem elementos que pertencem ao conjunto B. Então, é esse trecho que vai fazer parte aqui da interseção e somente esse trecho. Porque aqui, ó, esse outro trecho pertence ao B, mas não pertence ao A. E aqui pertence, esse trecho aqui pertence ao conjunto A, mas não pertence ao B. Esse trecho tem elementos que pertencem simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto B. Finalmente, como a bolinha aqui é fechada e aqui o número menos 1, ele também está aqui, ó, ele também pertence a esse conjunto A. Então, aqui a gente vai colocar também uma bolinha fechada na interseção, indicando que o menos 1 pertence também a ela, tá? Pois o menos 1 está nos dois conjuntos. Já o 2, ele não pertence a A. Ele até está aqui no B, ó, aqui tem o 2. O professor, o senhor colocou agora. São todos os números de menos 1 até 5, inclusive os dois, tá? Que formam o conjunto B. Mas como eu quero a interseção e o 2 não pertence a A, então o 2 não vai pertencer à interseção. Beleza? Bolinha não pintada, tá certo? Muito bem. E aí, se tiver dúvida na interseção, me pergunta. Se não, vamos dar início aqui à união. União de A com B. É só pegar todos de A, que começa aqui no menos 3. Já vou colocar a bolinha aberta. Todos de A. Todos de A iria até o 2. Confere? Iria até o 2. Seria também uma bolinha aberta. Mas, ao pegar todos de A, eu junto a eles todos de B. Ou seja, juntaria aqui a partir do menos 1 até o 5. Note dessa forma que a união vai do menos 3 até o 5. aberta em menos 3, fechada em 5. Beleza? Bom, para finalizar a nossa questão, a pergunta é qual o menor número inteiro que pertence à interseção? Então, é o menor que pertence à interseção, tá? O menor inteiro que pertence à interseção é o próprio menos 1. Dúvidas? Muito bem. Se não tiver dúvidas, poste aí nos comentários. Até a nossa próxima aula.